Como você se sente quando realiza um sonho? Que tipo de sentimentos são capazes de expressar a explosão de pensamentos e sensações de estar exatamente onde você sempre sonhou? Bem, é difícil descrever, mas o que posso dizer é que é o momento para se lembrar para sempre. Eu sou Tiago Rocha, nascido e criado em Feira de Santana, Bahia, venho de uma comunidade cheia de drogas, violência, abuso e pobreza. Um lugar onde muitos jovens da minha idade não têm expectativas de um futuro melhor. Porém, eu decidi ser diferente. Escolhi florescer em meio a um deserto. Os meus sonhos são gigantes, muito maiores do que eu. Estudar cinema nos Estados Unidos era motivo de piada para muitos colegas de escola. Mas o meu desafio já havia sido lançado e as únicas armas que eu tinha nas mãos eram algumas pedras e uma funda. Foi aí que decidi ir para cima. Comecei estudando inglês com livros que pessoas jogavam fora, pois meu pai pedreiro e minha mãe doméstica não tinham condições de pagar um custo para mim. Não tínhamos comida suficiente para toda a família em muitas ocasiões. Realmente seria muito difícil. Com trabalho duro e muita dedicação, aprendi a língua. E comecei a ser voluntário como intérprete para equipes de norte-americanos que vinham todo ano fazer trabalho social no Brasil. Entrei para a universidade para cursar letras com inglês na esperança de conseguir uma bolsa de intercâmbio. Embora aprovado em dois programas, não fui capaz de ir a nenhum deles. Já havia gastado duas pedrinhas. Mesmo com a esperança abalada, continuei minha luta. Assim como numa guerra, perdemos alguns confrontos, isso não significa que ela está perdida. Uma luz se acendeu no fim do túnel. Ganhei uma viagem para os Estados Unidos com tudo pago. Contudo, meu visto foi negado duas vezes. Eu estava partido em pedaços. Ver anos de luta caindo entre os meus dedos. Doeu demais. Foi aí que pensei. Talvez eu deva me acostumar com minha realidade. Será melhor viver uma vida comum com sonhos pequenos. Mas ao olhar para minhas mãos, percebi que ainda tinha uma pedra. Juntei todas as forças que me restaram e lancei para o meu objetivo. De última hora, apliquei os documentos para a Academia de Cinema de Nova York. E para a minha surpresa, fui aprovado em todas as etapas. Mas ainda precisava conseguir mais de 30 mil reais em três semanas para pagar o curso e as despesas dele. Foi aí que lancei um vídeo na internet pedindo doações. Algumas pessoas começaram a doar. Porém, consegui levantar apenas 6 mil reais. Não posso mentir. A minha fé não estava tão forte como antes. Foi difícil continuar crendo. Mas dessa vez, essa força não vinha de mim. Eu estava literalmente sendo guiado ao meu alvo. Lembro-me na noite anterior ao prazo final para o pagamento do curso. Eu me ajoelhei e pedi a Deus para abrir um caminho para mim em meio ao deserto. No dia seguinte, eu recebi um e-mail da New York Film Academy dizendo que meu curso havia sido pago. Alguém dos Estados Unidos viu meu vídeo, ligou para a escola e pagou meu curso. Viajei imediatamente para fazer a entrevista do visto. Foram os 20 minutos mais tensos da minha vida. Mas fui aprovado. Chuvas de bênçãos começaram a cair. Ganhas passagens, roupas e mais pessoas começaram a doar. Um dos americanos que fui intérprete alguns anos atrás me ofereceu hospedagem. E no dia 31 de dezembro de 2014, aquele menino que tinha tantos sonhos, derrubou o gigante e embarcou para Nova York. E você, qual é o seu sonho? O que eu posso te dizer é que tudo é possível ao que crer. Eu sou uma prova viva disso. Eu sou Tiago Rocha. I'm a Believer. E você, qual é o seu sonho? Obrigado.